Bom dia está no ar, o Bom Dia Baixada. Hoje para debater os principais assuntos da região, temos aqui nos estúdios da Santa Cecília TV, a ex-deputada Thelma de Souza e o advogado empresário Rogério Conde. Devido a grande procura, algumas cidades da região suspenderam a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 por dois dias. Foi o caso de Cubatã e Bertioga, que aguardam por um novo lote de doses de vacina. As cidades de Guarujá, Mungaguá e Praia Grande também apresentaram problemas com a imunização por conta do número de pessoas em busca da vacina. Números revelam que 67% dos gestores e empresários ainda têm resistência a entrevistar ou contratar pessoas com necessidades especiais. A pesquisa foi feita pela I.Social com o apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E nós temos aqui nos estúdios hoje, Thelma de Souza. Thelma, eu gostaria de... Obrigada pela presença. Eu queria começar perguntando o seguinte, você foi deputada por quatro mandatos, foi prefeita de Santos, foi vereadora, ou seja, conhece bem todas as esferas do poder público. E nós acabamos de falar da falta de vacina. Ela acabou de começar e já em algumas cidades foi suspensa por dois dias. Você acha que isso é reflexo da falta de planejamento do Estado? Olha, bom, em primeiro lugar, bom dia a você, Rogério, e evidentemente aos nossos telespectadores, telespectadoras que nos acompanham nessa segunda-feira, dia 2 de maio, com um belo sol, mais um pouquinho de frio, o que faz bem, né, para a roupa que fica mais elegante. Mas eu, se vamos falar de vacina, de gripe, estou já com uma tossezinha desagradabilíssima. E aí, vou dar o tempo de dois dias para essa tosse ir embora, para poder tomar vacina, porque gripada não. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que houve algo bastante diferenciado este ano, que foi uma propaganda, uma comoção, talvez em relação a dengue, em relação a zika, chikungunya, e as pessoas estão muito atentas para a questão da saúde. E a vacina, ela já começou a ser colocada nos postos para os idosos, para as crianças e para as gestantes. Ontem, aliás, no sábado, dia 30, começou a segunda leva. De qualquer maneira, há um número de habitantes, há um número de pessoas nas faixas etárias, e os poderes públicos, especialmente no estado de São Paulo, que é um estado poderoso, tem que saber exatamente qual a quantidade que vai ser necessária para fazer imunização. Gripe é coisa séria, para idoso ela pode ser fatal, muitas vezes, por causa da falta de imunidade, mas eu penso que isso terá que ser corrigido, porque a falta de planejamento não pode ser adequada em nenhum espaço do poder público, muito menos na saúde, né, Vanessa? Com certeza. Rogério, a Thelma foi prefeito e implantou um projeto na rede de saúde que virou referência aqui no Brasil e fora também. O que você acha que faltou para que esse projeto fosse levado para outras cidades? Bom, primeira coisa, bom dia também, Vanessa, sempre prefeita Thelma, todos os nossos telespectadores. Primeiro, fazendo só um, dando um gancho nas palavras da prefeita Thelma, eu acho que foi uma falta de planejamento muito grande, para mim é inconcebível que falte vacina. Eu entendo, as estatísticas dizem que nos últimos anos, por exemplo, houve muito mais, não houve a demanda esperada, mas eu acho que as pessoas, os nossos gestores públicos, precisam sim andar em paralelo, sempre acompanhando a sociedade. E houve uma incidência muito grande de gripe, existe uma quantidade enorme de pessoas, filas para se tomar a vacina em postos particulares, credenciais, tudo. Que caro, né, Rogério? Que caro. Não, mas isso demonstra que realmente a população estava aguardando a vacina. Então, a partir do momento que se coloca uma vacinação nacional, eu acho que é inconcebível que se falte a vacina, uma vez que há um programa nacional de vacinação. Então, esse é só um ponto que eu acho sim, que aliás, é inerente ao brasileiro essa falta de planejamento. O brasileiro ainda precisa se acostumar, não, precisa se doutrinar a fazer um planejamento melhor. Com relação às policlínicas, você falou que foi uma, se iniciou, foi uma iniciativa do governo da Telma, e que depois deu uma continuidade com o prefeito Davi Capistrano. Eu acho que foi excelente. Eu acho que realmente foi um equipamento, foi uma iniciativa excelente. Você conseguia, de alguma forma, espalhar esse atendimento pela cidade, facilitava com que o munícipe pudesse ser atendido. O problema é que, de novo, essa gestão precisa ser planejada. E o que a gente percebe é que esse planejamento também, nesse ponto, não acontece. Essas policlínicas, no meu entendimento, deveriam ter sido aperfeiçoadas com o passar dos anos. E a gente percebe que isso não ocorreu. Você permite um comentário? Claro. É o seguinte, as policlínicas, elas são um modelo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E o critério para construí-la é claro e tem que ser obedecido. Para cada 20 mil pessoas, tem que haver uma policlínica no bairro, onde há maior incidência de moradores, para evitar que as pessoas tenham que se locomover e gastar dinheiro com condução. Só que não basta ter o imóvel portentoso, ao contrário, que seja o mais simples, mais eficiente, e você não pode só cuidar da estrutura física do prédio. Você tem que ter o médico, os assessores para o setor de saúde, a enfermeira, enfim, os técnicos, e mais ainda, você tem que ter planos de carreira para essas pessoas, para que você possa conjugar a eficiência administrativa com a questão da saúde. Eu estive de 18 a 31 de janeiro em Cuba, antes do Obama ir para lá. E o modelo que existe lá é o aperfeiçoado, como você fala. Lá se chama policlínico. Eu fui a um policlínico e lá funciona, caiam duros os senhores, os dois e também quem está nos acompanhando, 24 horas por dia, escuta só. E mais, o médico é uma espécie de médico residente, ele habita a policlínica, o policlínico, como eles falam, e eu, nesses 15 dias que eu estive em Cuba, eu fui para um congresso chamado para todos e para o bem de todos, o Frei Beto, aqui do Brasil, estava, o Mojica, que foi presidente do Uruguai também, O que aconteceu? Eu contei, Rogério, pelo menos de 12 a 15 hospitais, eles relacionados com a Universidade de Havana, pontas de lança na questão da saúde, e um menino que um dia me levava, eles têm lá uma bicicleta que eles chamam de bicitaxi. Gostou? E é o mais barato dos caminhos, mas igual, é mais eficiente que o tuk-tuk lá da Tailândia, porque da Tailândia é ainda de moto, também tem em Cuba, mas... E o menino me disse assim, senhora, no espanhol, né? Minha mãe saiu no Brasil, conhece o programa Mais Médicos? Eu fiz, conheço o programa Mais Médicos, sim. Sabe, eu falei, esse menino não está mentindo, né? A mãe é médica, como é que é isso? Aí ele disse assim para mim, eu, até as 4 da tarde, eu estudo odontologia, temos que ter buenos dentes, e o governo quer que façamos odontologia. E depois eu venho na bicitaxi. Então, são aperfeiçoamentos, eu falei isso, é uma curiosidade, mas você tem razão. Eu acho que as policlínicas, elas decaíram de padrão, eu acho isso lamentável. Até porque, Thelma, só para a gente ser breve, é que assim, eu entendo que as policlínicas seriam uma forma de você, inclusive, não sobrecarregar os hospitais, você faz um atendimento prévio. Ela é a porta de entrada. É isso, é a ideia. Eu não vou polemizar, assim, eu também conheço Cuba, tudo, eu não acho que exatamente seja um modelo ideal a ser seguido. Mas a ideia da policlínica, eu acho que sempre foi essa, você ter condição de atender a população perto da sua residência, já para que uma eventual doença ou alguma coisa possa ser tratada ali e com todo carinho, perto da família, você não precisa ir ao hospital depois. É, você previne, né? E fica aquelas filas, exatamente. Previne. E a prevenção, e você forma aquelas filas e tudo, que a gente sabe que isso não é bom para ninguém, principalmente para a sociedade. Perfeito. Thelma, o ano passado muito se falou do hospital regional, mas tiveram alguns entraves aí, até com a saída do Arthur Chiuro. Você acha que isso seria uma saída? Olha, eu acho que a saída em saúde, ela não é nunca, Vanessa e Rogério, aqueles espectadores, uma só. Ela tem que ser um conjunto de fatores. O Rogério começou falando e eu gostaria também de completar o conceito da policlínica e depois o próprio Davi Capistrano, que era uma pessoa formuladora de questões, ele, que era um médico extraordinário, ele fez o seguinte, ele propôs, e eu entendi, compreendi as razões de como nós faríamos as policlínicas. Naquela época, Santos tinha 460 mil pessoas. Então, nós tínhamos que fazer 23 policlínicas seguindo o conceito da Organização Mundial de Saúde. 23 vezes 20, 460. A última, não inaugurei, quem inaugurou foi ele, que foi a Policlínica do Marapé. Foi a última. Então, a gente tem em cada bairro. Depois, outros governos privatizaram, tiraram a possibilidade dessa expansão e do cuidado contínuo. E aí vem a pergunta da Vanesca. O que é a policlínica? Ela é o portão de entrada para separar quem precisa ir para o hospital, que é a internação, o caso máximo, quem precisa de um acompanhamento de saúde ou por uma doença particular, oftalmo ou oncologia para câncer. E aí você precisa ter um centro especializado para essas referências. Nós tínhamos o NIS, NIS, Núcleo Integral de Saúde, que complementava essa situação. E, finalmente, o pronto-socorro, que é para a emergência das emergências. Como as pessoas não foram, depois do governo do Davi, traduzidas para esse conceito, elas começaram, Rogério, a ir para os pronto-socorros numa esperança de terem cura para a gripe, quando não é o caso do pronto-socorro. Então, o conceito é esse. E aí, o hospital. Evidentemente que nós precisamos dessobrecarregar a Santa Casa. A Santa Casa vive sempre, até precisando de dinheiro. A questão de 15, 20 dias atrás ia parar. Então, eu acho que o hospital daria um alento. Ele ficaria na área continental de São Vicente. Eu mesma fiz emendas como deputada estadual para tal. E não foi adiante porque o governo do Estado, e é um erro do governo do Estado, eu falei pessoalmente com o Davi Uip, porque eu era a presidente da Comissão de Saúde, à época, lá na Assembleia Legislativa do Estado. E ele disse que de jeito nenhum ia continuar a fazer aquilo. Então, é lamentável. Eu disse isso, não solucionaria, mas daria uma senhora retaguarda, principalmente para o povo de São Vicente e também adiante, Mongaguá e talvez até Praia Grande. Lamentamos que isso não tivesse acontecido. Eu sei que vocês já vão mudar o assunto, eu só queria dizer uma coisa, Thelma, não sei se você percebeu, sentiu como eu senti, mas eu achei que houve também um pouco de vaidade política nessa questão do hospital. Eu acho que teve uma interferência muito grande do vice-governador nessa situação, como a questão do hospital ser em São Vicente, tudo isso. E eu acho que isso deveria ser o pior, deveria ser o último dos sentimentos, a vaidade no gestor público. Obrigada, Rogério. Isso não chama vaidade, chama disputa de poder. É vaidade. Elegante ele. O primeiro de maio ontem foi marcado pela comemoração em protestos a favor e contra políticos pelo Brasil afora. Há cerca de 10 dias para a votação do impeachment, manifestantes retornam às ruas para pedir a saída da presidente. Quero continuar conversando com a deputada, com o Thelma de Sousa. Ontem foi um dia marcado por novos protestos, um pouco mais tímidos, mas que mostram a insatisfação do povo brasileiro. Até movimentos sindicais tradicionalmente ligados ao PT tem sinalizado apoio, um apoio futuro ao governo Michel Temer. Como você avalia o futuro do Partido dos Trabalhadores hoje no Brasil? Olha, eu acho que antes dos protestos foram dinâmicos de ambos os lados. A força sindical, como sempre, que é a favor do impedimento da presidente, da presidenta, como ela chama, ela ofereceu 19 carros para sorteio, um outro tipo de ação sindical, diferente da CUT, que claramente foi na garra da ideologia. De qualquer maneira, está explícito, a presidenta foi, a Oiangabaú, eu só não fui porque essa tosse que está me acompanhando, lamentavelmente, não deixou. Mas eu acho que os protestos são mais do que democráticos, eles precisam ser colocados, mas a minha preocupação com o governo futuro, Michel Temer, ou seja quem for, mas ainda há um longo processo, a presidenta não deixa de ser presidenta, ela fica 180 dias ainda, há todo um trâmite, um arcabouço jurídico do Supremo e de outras situações um pouco complexos para nós explicarmos aqui no programa, mas para que a gente saiba que não será, acabou, acabou. Não, não é assim. Então, há todo um procedimento, tem que ser. Eu acho que realmente, pela correlação de forças, haverá um impedimento. Antes de mais, as pessoas já fazem, acho que o vice-presidente fazendo já a conformação do seu governo, é até um ato extremamente deselegante, já há brigas, pelo que a gente acompanha na imprensa, entre esses possíveis novos ministros e por aí vai, dentro do próprio PMDB, que é o partido que tem maior número de pessoas candidatas aos postos. Mas vamos ver o acontecimento. Qual é a grande preocupação? É a carta que foi escrita, o programa que se chama Ponte para o Futuro, que evidentemente os adversários chamam de pinguela para o atraso, as pessoas já deram os vários apelidos e ele é realmente um retrocesso. Ele vai mexer em direitos trabalhistas, ele vai mexer nas questões sociais, sim. E ontem, um dos jornais do Estado de São Paulo declarou que vai haver uma, que nesta correlação de forças, estamos falando em hipóteses, vai haver a seguinte situação. O possível novo presidente poderá mudar até a Constituição. E eu acho que uma luta tão complexa como essa, onde os direitos dos trabalhadores podem ser diminuídos ou anulados, ela é sempre preocupante. Eu vejo com muita preocupação. Rogério, como é que você vê a perda de quadros do PT em todo o Brasil? Reflete nas cidades da região? Eu tenho certeza que sim. É uma força política. Eu sou mais pragmático nesse ponto. Eu acho que a situação está aí, a sociedade está acompanhando, se dividiu de alguma forma e a gente não pode continuar com o país do jeito que está. Nós estamos parados, uma insegurança jurídica tremenda, os investimentos não acontecem porque não se sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que o processo de impedimento, ele transcorreu como deveria acontecer. Para mim, foi mais uma frustração no país, a forma como ele se deu, aquela sessão histórica que parecia o circo dos horrores. Enfim, a situação está toda aí. Agora, de novo, a gente não pode fazer o país parar. Existia uma corrente importantíssima política no país, que era o Partido dos Trabalhadores. Ele, aos poucos, ele implodiu. A minha sensação é de que ele implodiu. Ele cresceu com uma... Alardeando e propagando uma história que seria diferente, pautada na ética e tudo isso, e foi comprovado que não. Eu acho que políticos bons e políticos ruins têm todo partido. Eu tenho certeza disso. Eu não sou daqueles que, vai, vamos, caça as bruxas, porque era... Não, eu não sou cego. Eu enxergo em vários partidos os elementos bons e os elementos ruins. Agora, mais uma vez, a sociedade não pode mais ficar parada e aguardando o que vai acontecer. Vamos ter um novo governo? Vamos ter. Eu espero, sim, que isso tudo que aconteceu, essa movimentação toda, esse processo todo político, tenha colocado e embutido na cabeça da sociedade que ela precisa acompanhar de perto os gestores e tudo o que acontece. A gente não pode esquecer que nós, sociedade, temos a maior ferramenta de transformação que existe, que é o voto. Então, eu acho que a gente precisa, sim, nós passamos por um processo que eu entendo muito, que foi muito traumático. E eu acho que todo mundo agora precisa, espero que todos tenham aprendido. O PT acabou, que era o cerne da pergunta, para mim acabou. Bom, eu não respondi essa parte da pergunta, eu sei que você tem que chamar para o intervalo. O seguinte, não, o PT não vai acabar, viu, Rogério? Ele pode não ter a força de agremiação, mas ideologicamente o PT está enraizado no país inteiro. Ele segura, e o perfeito Fernando Haddad deu uma excelente reportagem para a entrevista para um jornal de São Paulo, para a Folha, e onde ele diz que ele deverá, parece, que não são conjeturas, deixar de ser o centro da esquerda. Mas vai continuar existindo. Como existiu um dia o Partido Comunista Brasileiro, depois o Partido Comunista do Brasil, são posições ideológicas mundiais. O mundo é assim, a dialética, né? O Lulu Santos diria, como as ondas do mar. O Hegel diria a dialética, né? E a gente vê como é que isso se coloca. Mas eu penso que esse processo, ele foi traumático porque a mídia, setores da mídia, quiseram assim. E esse processo dramático foi porque, no meu entender, a Dilma, não quer entrar no mérito do governo, posso até achar que ela acumulou erros, mas ela tem que ser retirada pelo voto na próxima eleição. O jeito que está sendo feito é golpe. O nome é golpe e é golpe. Os opositores não gostam, mas é, vai para a eleição, disputa o voto, ganha e acabou. Então, eu acho que depois de 8 do Lula e 14 dela, eu acho que um certo corte social do Brasil não se conforma que setores menos abastados tenham o poder e não os tradicionais. Aí é que está o problema. Veja, vamos discutir o governo de um, podemos até discutir e devemos. Agora, tirar na base do MUC, isso é golpe, isso está errado. Aqui o PT na região, eu vou continuar existindo, eu não estou pretendendo morrer. Eu já falei lá em casa que eu vou morrer com 127 anos. De morte, de bala, de uma garota de 25, que me flagra com o namorado dela de 25 também na balada. É brincadeira. Então, há pessoas, lamentavelmente, Maria Lúcia Prande já se foi, mas as pessoas são enraizadas, o sindicalismo está aí e há pessoas com justiça social. Quem errou no PT, este tem que sair. Então, você não pretende sair do partido? Nem posso, já superou o Brasil. Vamos ver no futuro o que vai acontecer. Eu acho, sim, que haverá um estreitamento. Vários prefeitos saíram, isso é real. Não sou daquelas que não vejo. Acho que houve erros também, mas eu, pessoalmente, não vou responder por aquilo que eu não fiz. O esvaziamento do PT, Rogério, abre o caminho para qual legenda se firmar? Qual voz de oposição você acredita que possa? Não, é justamente por isso que eu fiz aquela colocação antes. Quando eu digo PT acabou, claro, eu não acho que o PT vai parar de existir, mas eu acho que ele vai ficar muito pequeno. Eu acho que a tendência é ele se tornar um PC do B, alguma coisa assim sem maior expressão, mas ligado àqueles que têm uma ideologia muito e que são muito poucos hoje nesse mundo globalizado em que a gente vive e que a gente percebe que hoje nem tanto ao céu nem tanto à terra. A gente precisa adaptar a realidade de cada cultura, de cada país. Você falou uma coisa perfeita, Rogério, e a gente tem que conversar de uma maneira civilizada sempre. A Dilma, que nada fez, do ponto de vista de erros, de fraudes, estar sofrendo esse processo, o Eduardo Cunha, que tem conta no exterior, não, não, qual foi o pecado que ela fez? Ela chama pecado. O Eduardo, vamos lá, o Eduardo Cunha fica, a Dilma sai? Ela foi incompetente. Isso é outra coisa. Mas foi um erro. Não, mas não se tira, não se tira no MUC. Mas ela foi, houve um processo de impeachment intercosto. Não se tira no MUC. Não é assim, Rogério. Se tira no voto. É assim que as democracias fazem. Eu já estive... A sociedade hoje está mais preocupada com competência. Ela não foi competência, ela foi... Está sendo sacada fora... Rogério, espera aí. Você quer falar, fala e eu escuto. Não, não, é assim. Aqui eu não quero que isso torne um debate. Eu respeito muito a senhora, respeito a posição. Agora, a sociedade assistiu. Eu não vou entrar no mérito se ela se privilegiou de alguma atitude pessoalmente. Mas tem que ser, ela está sendo avisada. Mas eu não quero... Eu não quero... Minha visão é macro agora nessa situação. Eu não quero uma visão micro. É pouco ético isso. Não, eu quero uma visão macro, uma visão de país. O país hoje entendeu que a forma como estava sendo conduzida, ou porque ela escolheu mal os seus assessores, ou porque ela, a sua equipe, ou porque ela não soube dialogar com o Congresso. Isso não é nada democrático. Foi até uma ignorância da parte dela, porque politicamente ela não conseguiu. Por várias formas. O que a gente entendeu, ou por ser de reflexo dessa economia frustrada, economia hoje que se limita a um país exportador de três, quatro commodities, quer dizer, uma indústria sucateada. Enfim, eu não vou entrar no mérito. Simplesmente houve um pedido. Ela teve um problema legal da questão das pedaladas, das vulgos pedaladas. A gente fala, outros fizeram, outros não fizeram. Eu não sei se outros fizeram. Se outros fizeram, talvez tiveram tido mais habilidade com o Congresso. Não foram pegos. Eu não estava lá, eu não estou vendo. O que eu estou vendo, eu não posso fechar os olhos. E esse eu vi. Então, eu acho que a gente não deveria polarizar nesse quesito. Até porque eu reconheço várias iniciativas de realmente sensibilidade social que foram felizes durante o transcorrer desse mandato. Agora, a gente precisa ser pragmático. Hoje, não tem volta. Eu tenho certeza que a senhora concorda comigo que hoje é muito difícil, apesar de tudo isso. Então, você falou, a gente estava conversando com partidos... Dinâmica. Vamos lá. Passa a bola para mim. O Partido dos Trabalhadores vai diminuir? Vai, eu acho que vai diminuir. Quem vai substituir politicamente, eu acredito que, provavelmente, a rede, por estar numa situação de meio termo, de mais diálogo e talvez solidariedade de alguma forma, mas principalmente a rede. Bom, resumindo aqui, errou ela, fez bom ou mau governo, é nas urnas que a gente decide. E mais ainda, não tem sentido o país, curto assim, dinâmico assim, tirar uma mulher como ela e colocar e deixar, com toda a estrutura social confusa, como ele está dizendo, o Eduardo Cunha. Isso é o fim da picada. Será que ele não vai ser o segundo a sair? Será que não vai? Eu tenho certeza, eu acho que o processo vai chegar nele, é uma questão de tempo. É que por ele ser muito habilidoso... Ele é habilidoso. ...dentro dos trâmites... Habilidoso em que sentido? ...dentro dos trâmites, do regimento da casa e tudo isso, ele está postergando só a saída dele. Mas eu acho que é inevitável que ele saia também. Vamos ver. Tem ainda a ver se o Temer fica, tem ele... Sabe, como eu nasci dois dias antes de você, a história, ela se faz por caminho... ...muito complexo e ela não é linear. Nós vamos viver e vamos aprender a cada dia. Esse que é o grande aprendizado da vida, eu não tenho dúvida. Muito bem. Investimento em armamento no Estado de São Paulo é de 0,21%. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre 2010 e 2015 foram investidos cerca de R$ 190 milhões na compra de pistolas, fuzis e outros armamentos. O valor representa menos de 0,5% do orçamento da pasta em seis anos. Santos é cidade recordista em número de sindicatos. Existem na região 249 entidades sindicais registradas no Ministério do Trabalho e Emprego, segundo dados levantados pelo Conselho Sindical da Baixada Santista. A luta contra o desemprego é apontada como o principal compromisso da categoria, uma vez que a região perdeu mais de 15 mil postos de trabalho só neste último ano. Eu gostaria de voltar a conversar com Thelma de Souza. Thelma, tem surgido muitos sindicatos. Hoje na região são 249 já registrados no Ministério do Trabalho e Emprego. Como você observa esses números? Olha, eu realmente, você sabe que eu sou do meio, do meio dos trabalhadores, eu não sabia que eram tão numerosos. Eu não sei exatamente que categorias, eu acho que categorias relativas a serviços, elas devem ter crescido, eu não sei por definição qual é a categoria que abrangeu essa situação. Mas eu penso que é sempre importante qualquer forma de luta, falavam sobre isso nos blocos anteriores, porque a organização das pessoas, seja uma organização patronal, seja uma organização dos trabalhadores, ela significa a defesa dos seus interesses e principalmente das suas prerrogativas. Eu acho que na região, eu não sei, não saberia dizer quantos do porto, acho que esse é que seria o mais incisivo, a questão do petróleo por causa do pré-sal, por causa da força dos petroleiros na região, que diminuiu, mas continua existindo, e o próprio complexo portuário. De qualquer maneira, eu acho que a organização é mais do que bem-vinda. E para passar a bola para o Rogério, para a gente, que a gente combinou uma dinâmica maior aqui, eu estive envolvida, quando deputada federal, com a formatação de um sindicato e de prerrogativas para os moços de convés. É aquele rapaz que é um tipo de marinheiro, mas que trabalha no iate de luxo e que não tem as prerrogativas de outros postos ligados ao mar. E eu consegui, como deputada federal, com a ajuda da Maria Lúcia Prande, por acaso era a deputada estadual que trabalhava com isso, nós somos, eu não sou moça de convés, 120 mil trabalhadores. A gente nem tem ideia do número de embarcações que nós temos no litoral do Estado de São Paulo. E eu consegui colocar na lista das categorias de trabalho esta profissão, mas não consegui avançar no meu trabalho, agora outros deputados estão tratando disso, que eles se tornassem realmente uma força com prerrogativas equivalentes a outros, que têm a mesma função, mas não têm os mesmos direitos. Então, de qualquer maneira, respondendo a sua pergunta, é sempre muito interessante podermos ter organização, principalmente os trabalhadores, que acabam no elo da ação econômica, sendo a parte mais fraca, e são mais do que bem-vindos. Rogério, é empresário, você tem acompanhado essa crise, claro. Como você avalia a importância desse relacionamento funcionário, empresa e sindicato? Eu acho importantíssimo, até porque eu acho que os sindicatos, eles são reflexo da evolução da sociedade, as pessoas, tanto as categorias, os empresários, as categorias patronais, os trabalhadores, eu acho que essa evolução fez com que eles aperfeiçoassem essa relação, e os sindicatos, eu acho que foram criados e foram peças importantíssimas para que essa situação toda ocorresse. Agora, eu acho que cabe aqui uma reflexão, até pela quantidade que você colocou, um número que me deixou também bastante impressionado, eu acho que o sindicato, a essência do sindicato é a representatividade. Eu acho que o que a gente não pode ter é sindicato se sobrepondo um ao outro e acaba se tornando algo político, e que não represente realmente uma categoria, um segmento dos trabalhadores e tudo isso. Então, eu me surpreendeu esse número que eu achei muito elevado, eu acho que tem algumas categorias que elas podem ser agrupadas em um mesmo sindicato, tudo que, o sindicato nada mais é do que representar os interesses, os anseios dessa categoria. Então, eu acho que essa quantidade muito grande acaba, de alguma forma, atrapalhando. Eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que a palavra principal aí, o pensamento, tem que ser representatividade. Rogério, olha, tem coberto razão, perfeito, do meu entender o que você falou. Mas eu penso também que no processo das lutas, aquele sindicato que apenas correia de transmissão de algum outro interesse e que não tem essa representatividade, ele acaba, de alguma maneira, sendo desmistificado e ele acaba se esboroando. Agora, eu estou espantada que nós três aqui, eu acho que telespectadora e telespectadora também, não sabíamos deste número de sindicatos. E aí, vamos lá, tem também algo aí a ser verificado, né? Será que realmente tem essa representatividade? Bom, de qualquer maneira, olho vivo. Vamos lá. Sim. Os números de desemprego, Thelma, são cada vez mais altos, isso a gente sabe, em virtude da crise. Só na região foram 15 mil postos de trabalho em apenas 12 meses. A região tem sido afetada economicamente. Como é que você tem avaliado isso? Olha, eu antes, antes não. Chega na minha casa, aos sábados, a carta capital. E, dessa semana, por alguma razão deles, chegou no domingo. E há um artigo do economista Beluso, aquele que foi presidente do Palmeiras, ele aqui está na diretoria da Portuga, da portuguesinha, e o Beluso foi do Palmeiras. Ele faz uma análise interessantíssima sobre o Henrique Meirelles, que veja, bem equilibrada a análise dele, porque o Henrique Meirelles trabalhou com Lula, e também está cotado para uma possível modificação de comandos das forças econômicas. No entanto, neste artigo, que é um pouco complexo do ponto de vista da economia, ele mostra, o Beluso, que é um excelente economista, acho que melhor do que foi diretor, presidente da Palmeiras, ele mostra que o próprio Henrique tomou medidas que afetaram a indústria já, a médio prazo, não foi exatamente agora. Então, eu acho que existe uma série de problemas assim, com gente de crise, acho que uma parte da crise é fabricada, outra não. Eu vejo pelo número de pessoas que descem aqui para a nossa região, nos seriados, a lotação dos hotéis, se houvesse tanta crise, não haveria. Então, não dá para separar o joio do trigo, porque está tudo muito impactado pelas versões de mídia, que têm seus interesses particulares. Eu acho que é preocupante sempre o emprego, precisa ter produção e precisa principalmente verificar como é que o Brasil está se portando no macro em relação a quem oferta emprego, e não quem especula, põe para render juros o capital. Eu acho que isso, toda a questão, a política econômica, elas estão imbricadas, elas não têm como sair, mas evidentemente que isso não durará para sempre, até porque há também variáveis internacionais. No mundo inteiro há também o reflexo por aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, Rogério, como o empresariado e o trabalhador também podem driblar isso? Olha, é muito complicado. Eu acho que nós vivemos um momento, como eu disse antes, que é reflexo de atitudes e decisões equivocadas que foram tomadas na área econômica. Então, você não conseguiu, o país não conseguiu criar novos postos de trabalho, perdeu muito ultimamente. Então, na minha leitura, primeiro, claro que a gente precisa ter decisões agora, tomar ações que sejam impactantes no sentido da gente criar e principalmente manter os postos de trabalho para que a gente não entre em uma crise social também além da econômica. Mas eu enxergo que a gente precisa, e aí mais uma vez eu acho que a sociedade precisa se apropriar dessas discussões para forçar os legisladores, os nossos deputados, os nossos congressistas, porque sem perder, vou até falar isso antes da prefeita Thelma, que eu sei que depois ela vai me olhar e vai... O que é que eu vou fazer? Mas sem perder, que eu acho que são importantíssimas as conquistas sociais, os trabalhadores e tudo isso, mas eu acho que a gente precisa de alguma forma flexibilizar um pouco a legislação, a CLT, inclusive, a legislação para que faça, estimule a geração de postos de trabalho. A forma como está hoje, é muito difícil essa insegurança toda, o empregado, aquele que tem, pensa em realmente, o empregador, aquele que pensa em investir mais, aumentar seus postos de trabalho na sua empresa, na sua indústria, no seu comércio, ele tem muito receio, porque ele sabe da dificuldade que um novo funcionário pode depois acarretar para ele economicamente. Obrigada. Nós já estamos chegando no fim do programa, mas ele deu um punch aqui em mim, como é que é um... Não, não, muito pelo contrário. Eu sou sensível às conquistas. Não, não, mas você não vai melhorar um país tirando conquista de trabalhadores, né? Para ajudar o capital financeiro, você é do ramo da condição civil. Se houve um ramo nos governos do Lula e da Dilma que realmente explodiu, foi esse. Então, veja lá. Agora, o que eu acho que é muito delicado... E agora implodindo, Natal. Não, eu... Tudo é um processo, tudo é um processo. E, mas eu acho que tirar conquistas, você falou, ela vai me olhar... Não, porque justamente a ideia é não tirar, aperfeiçoar, flexibilizar para a gente poder... Flexibilizar é um termo elegante, de um homem elegante, bonito, essa hora da manhã, vocês não estão sentindo um bom perfume e tal. Então, ele chama flexibilizar é tirar direitos dos trabalhadores. Eu chamo de preocupações e crime social, mas a gente vai se ver tomando um café depois. Se eu conseguir tomar um café, ele vai pagar, né, Vanessa? A gente vai tirar isso ali. Por quê? Tirar a conquista, flexibilizar. Eita palavrinha terrível. A gente vai para o intervalo agora. Moradores de Praia Grande passam a ter, a partir dessa semana, duas novas unidades de saúde da família, o Zafa, e mais uma academia de saúde. A entrega das obras faz parte do projeto da Prefeitura de oferecer melhores serviços para os munícipes e turistas. Santos lidera em quantidade de motoristas idosos. A cidade tem 33.780 condutores acima dos 61 anos. O percentual de 18% é maior do que a média da região, que é de 12,8%. E também maior que a média do estado, que é 11,3%. Telma, quais seus projetos políticos? O que eu tenho para perguntar agora. É a pergunta que não quer calar. Sim. Bom, vamos lá. Eu penso assim, há várias situações. Eu sou uma pessoa fundadora do Partido dos Trabalhadores. São 36 anos de estrada, com acertos com erros, mas com muito aprendizado. Acho que consegui contribuir como vereadora, deputada estadual, prefeita, federal por quatro vezes. Foram três e mais uma suplência que eu cheguei a assumir. De qualquer maneira, eu tenho uma tarefa, que é uma tarefa de alicerçar, pela minha história de vida, não quero que em nenhum momento seja considerado um exibicionismo meu, uma posição soberba. Eu tenho que fazer aquilo que for necessário, não é mais para o PT. Eu já passei para outra categoria, que é alicerçar, digamos, os progressistas da região. Não chamaria nem de centro-esquerda. Eu acho que existe um campo para a gente alicerçar contra uma aliança e uma maneira de fazer política que é alicerçada na região, basicamente, pelo PSDB e seus aliados, e que não há um discurso para se contrapor, até para discutir caminhos que, sempre a discussão, ela apresenta luzes. Então, a possibilidade de prefeitura, ela está fora de cogitação. Posso ser candidata vice-prefeita e posso ser candidata vereadora. Nós vamos ter como candidata a Karina Vitral, que é do PCdoB e é presidente da UNE. Ela mora, antes de ser presidente da UNE, ela estudou no Paraná e foi, a família mora aqui na Rua Liberdade. Então, o vice deverá ser do PT, eu estou cogitada, mas penso que a minha tarefa central é ser um pouco a puxadora de votos da chapa, da coligação que vier a existir. Isso vai ser decidido proximamente, eu acho que isso tem a ver também com toda a questão política nacional, mas, possivelmente, eu e o Rogério estaremos disputando o seu voto, eleitor, eleitora, porque eu acho, um passarinho me disse que ele também vai de vereador, eu acho. Então, de qualquer maneira, sair da política, nem pensar. Aliás, não saio nem sem mandato, porque eu tenho autoridade desses anos, né? E espero, evidentemente, na hora que eu puder pedir o voto, que as pessoas possam dar a mim. Deixem ele de lado, porque ele é pela flexibilização. Rogério, você já foi candidato nas últimas eleições, quais são os seus projetos para esse ano? Bom, primeiro, eu espero, sinceramente, que a prefeita Telma continue no caminho dela, porque ela sempre contribuiu muito e eu tenho certeza que ainda tem muito a contribuir com a nossa cidade e com a nossa região. Obrigada. Eu sou um apaixonado pela política, sempre fui, nunca exerci um mandato, nunca me elegi, mas continuo sempre o meu trabalho, acho importante, acho que realmente a sociedade precisa participar ativamente. Eu acho que é aquela velha conversa e que eu acho que, para mim, funciona muito bem. Se os homens de bem não entrarem para a política, nós vamos ser eternamente dirigidos por aqueles que... Eduardo Cunha. É, exatamente, por um Eduardo Cunha. Então, eu acho muito importante. Então, hoje, eu sou pré-candidato, sou filiado ao PSD e tenho minha atuação na sociedade. Muita gente já me conhece e eu vou continuar essa minha trajetória fazendo política partidária ou não. Eu gosto de participar dos processos políticos da cidade e pretendo continuar. E peço as suas últimas considerações, porque a gente já... Então, eu quero agradecer o convite mais uma vez estar aqui, participando do Bom Dia Baixada, parabenizar de novo a você e toda a produção, principalmente TV Santa Cecília e tudo, porque eu acho que essa ferramenta é mais uma ferramenta que nós temos, que o telespectador tem, de começar o dia bem informado e formar convicção a partir dos comentários dos seus convidados. Então, muito obrigado. Thelma, dois minutinhos para as últimas considerações. Bom, Vanessa, eu vou na mesma linha do Rogério agradecer a produção, a você. Você ancorou com tranquilidade. Aqui, a turma aqui pegou firme. Obrigada. Soubemos aqui que estamos batendo recordes de audiência. Eu vou sugerir que a gente não flexibilize esse programa mais e que a gente venha toda vez que formos convidados. Agradecer ao Rogério pela elegância, pela posição dele, que é diferente da minha em muitas situações, mas igual também, iguais em outras situações. Mas agradecer especialmente a você, telespectador, telespectadora, que nos acompanhou nesta manhã de segunda-feira, depois de um primeiro de maio pujante em todo o país, particularmente do estado de São Paulo, e esperar, eu vou fazer as exas da Vanessa, a sua companhia a cada dia. E vejo o meu programa às 13 horas, todo dia, cinco minutinhos. Ela vai me dar essa colher de chá. Muito obrigada, Vanessa, Rogério, produção, cameraman e especialmente você, telespectadora, telespectador. Tenha uma boa, ótima semana. Um beijo. Obrigada, Thelma. Quem possuía a linha telefônica da Telesp em 1997 tem direito à devolução de valores. Isso vale para todos, mesmo aquele que venderam a linha após esse período. O direito foi reconhecido judicialmente após uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual em 2008 para conseguir o ressarcimento. Por enquanto, o caminho é recorrer à justiça. Nesse início de semana, as temperaturas devem permanecer baixas, não ultrapassando os 24 graus, e o sol deve predominar. A partir de quarta-feira, o céu volta a ter nubulosidade sem possibilidade de chuva. Na quinta, o mar deve voltar a ficar agitado na costa do litoral sul com chances de ocorrer nova ressaca. Um bom dia para você, um bom dia para a Baixada ficar por aqui e até amanhã.